E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago, voltando de um hiato aí sem vídeos. A gente estava discutindo antes sobre amplificadores transitorizados, a gente discutiu já sobre polarização, o que é isso, por que isso é importante, alguns tipos de polarização, alguns circuitos básicos para transistor TBJ e MOSFET e hoje a gente vai falar sobre modelos de pequenos sinais e já vou discutir já o modelo para o TBJ e o MOSFET, porque não tem muita diferença de um para o outro não. Então, vamos lá. Só recapitulando, a gente discutiu que para um transistor funcionar dentro de um amplificador, um amplificador transistorizado, primeiramente a gente tem que definir um ponto de polarização, que basicamente é um ponto de operação no qual o transistor é posicionado dentro da região linear e aí ele vai poder lançar a mão das suas equações de fonte corrente controlada para fazer o tal do amplificador. E para que eu efetivamente tenha amplificação de algum sinal alternado, esse sinal alternado tem que ser de alguma forma sobreposto à tensão de polarização que é contínua e aí sim ele pode excursionar fazendo uma tensão de saída maior do que a tensão de entrada, dando um ganho que é a função básica de um amplificador. Agora, a questão que a gente tem que responder é como que esse transistor que eu coloquei dentro desse circuito transitorizado que eu polarizei, ele vai se comportar quando eu aplicar a ele esse sinal alternado sobreposto. E o problema é que os modelos de transistores que a gente já discutiu anteriormente, eles são definidos para corrente contínua, a gente usa diodos e tudo mais e eles não servem para esse caso, porque eles não representam com fidelidade como que o transistor vai responder a um sinal alternado sobreposto a um sinal contínuo. Para entender esse comportamento, a gente vai ter que voltar algumas casas atrás, discutir alguma coisa básica. Então, vamos considerar primeiro um circuito como esse aqui, um aplicador transitorizado, não importa muito como ele funciona, quais são os valores dos componentes, isso aqui é só para exemplificar. Então, eu sei que aqui eu tenho uma polarização CC, um circuito de polarização universal aqui, o clássico, e os capacitores de acoplamento vão permitir que eu acople o meu sinal alternado de entrada na base desse transistor. Então, eu vou ter um sinal na base que tem uma parte contínua e vai ter uma parte alternada. A questão é, quando eu acoplo esse sinal alternado na entrada, eu sei que as correntes do meu transistor agora vão ter uma composição mais ou menos assim. Então, aqui efetivamente o sinal de corrente que eu posso medir. Então, esse sinal vai ter uma parcela contínua que é dada pela polarização do transistor e tem uma parcela alternada que é influenciada pela tensão de entrada alternada do meu circuito. Tudo bem? E dessa forma eu posso escrever todas as correntes do meu transistor como sendo uma parcela contínua mas uma parcela alternada. O interessante é, se eu estou na região linear, eu sei que existe uma relação entre as correntes. Por exemplo, a corrente coletor vai ser beta, que é o ganho de DC do transistor, vezes a corrente de base. Isso é utilizado para relacionar as correntes contínuas, as correntes da polarização. Então, isso na polarização é muito óbvio. Agora, isso também é válido para a parte CA. Então, eu consigo relacionar as parcelas CA de todas essas correntes da mesma forma que eu relaciono as correntes contínuas. Tudo bem? Agora, a questão é, como que eu relaciono a tensão de base emissora, ou seja, essa tensão alternada que eu apliquei no meu circuito, com as correntes? Então, para isso eu tenho que pensar um pouquinho. Primeiro, eu sei que a tensão de base emissora também é uma composição de uma parcela contínua, VBE1 ali, com uma parcela alternada, que é VBE1. Beleza? Só que agora, para relacionar isso com a corrente, eu vou ter que lançar a mão de uma equação que a gente discutiu lá atrás, que é a relação entre a corrente coletor e a tensão de base emissora de um transistor, sem modelo de 0,7 nem nada. Então, eu tenho uma curva de diodo, uma curva exponencial, onde eu tenho que a corrente coletor é igual a uma corrente de fuga IS, vezes o exponencial de VBE sobre VT. Se você não se lembra, VT é uma tensão térmica que a gente fala, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin, dividido pela carga do elétron, mas que na prática é 25 milivolts, a temperatura ambiente é isso que a gente utiliza. Beleza? Bom, então eu vou substituir a tensão VBE ali pela composição CC e CA que a gente discutiu, e eu vou usar um pouquinho de matemática para quebrar essa exponencial em duas. Beleza? Uma vez feito isso, eu posso observar o seguinte, esse pequeno pedaço dessa equação aqui é exatamente igual à equação que eu parti, e ela significa exatamente a corrente de coletor na polarização CC, ou seja, a parcela CC da corrente de coletor. E com isso eu posso reescrever a equação da corrente de coletor total dessa forma. Tá, Tiago, mas isso não ajudou muito não. Eu parti de uma equação exponencial, mexi um pouquinho nela e continuo tendo uma equação exponencial. A única diferença é que agora eu estou usando a corrente de coletor de polarização. Beleza? E daí? Vamos continuar. Bom, eu tenho que quebrar essa exponencial em alguma coisa mais amigável, e eu vou usar uma função matemática que é chamada expansão em série de Taylor. Eu sei que pode parecer confuso aqui, mas se você não sabe o que é uma série de Taylor, não importa. É só uma função matemática que me permite escrever a exponencial como um polinômio. Então a equação básica da série de Taylor era essa aí, né? E aí eu posso escrever a equação de IC dessa forma. Tá, Tiago, eu sei de uma equação exponencial como uma equação polinomial de ordem n, então isso não me ajudou em nada, realmente não ajudou em nada. Só que aí vem a mágica. A mágica é o seguinte, lembra que quando a gente discutiu o que é polarização, a função e tudo mais, a gente falou que eu tenho que garantir que a tensão alternada de entrada é pequena para que ela não sature ou corte no transistor. Lembra disso? E eu vou lançar a mão disso, então eu vou lembrar que o sinal alternado, no caso o sinal VBE, ele tem que ser um sinal pequeno. Agora, o que é um sinal pequeno e ser relativo? Eu vou definir, eu vou arbitrar que o sinal VBE tem que ser muito menor do que VT. Por quê? Porque a razão VBE sobre VT que aparece em todo o polinômio vai ser menor do que 1. Tá, e daí? E daí que quando eu pego esse número e eleva qualquer potência maior do que 1, esse resultado vai ser muito menor do que 1. Isso significa o quê? Vai ser tão pequeno que eu posso desprezar e falar que esses outros termos que são de ordem 2, 3 e por aí vai, são zero. É uma gambiarra que eu fiz, mas é válido se VBE for pequeno. Então eu vou poder escrever que a corrente coletor vai ser a parcela CC vezes 1 mais VBE sobre VT, ou seja, isso aqui. E aí eu tenho a parcela CC e uma parcela alternada desacopladas, desassociadas. Isso é muito interessante. Então eu já fiz a relação entre a tensão VBE alternada com a corrente coletor. Então a parcela CA é isso aqui. O interessante também é lembrar o seguinte, que uma vez que eu polarizei meu transistor, essa polarização é fixa para toda a operação do amplificador. Então IC sobre VT nada mais é do que uma constante. Eu posso reescrever isso dessa forma, onde esse GM, ele é o que a gente chama de ganho de transcondutância do meu transistor dentro desse circuito amplificador. Perceba que ele varia com a polarização. E uma vez que eu defini qual que é a relação de IC com VBE, pela relação das correntes eu consigo escrever relação de VBE com IB e com IE. Então tem as equações de comportamento do meu transistor para a parcela alternada de VBE bem descrito. Então eu sei relacionar todas essas grandezas. Legal. Tá, mas eu quero uma coisa ainda mais. Eu quero saber qual é o modelo elétrico que eu posso tirar disso aí. Para isso, a gente pode fazer de duas formas. Para isso, então, a gente vai pensar em uma caixinha preta aqui, melhor dizendo, uma caixinha verde. E eu vou pensar o seguinte, eu vou aplicar entre base e emissor uma tensão VBE e vou medir qual que é a corrente B que essa fonte está fornecendo. Com isso, eu vou calcular uma constante que é VT sobre B, que eu vou chamar de uma resistência RP. O porquê de π é só por nomenclatura. E eu sei que a corrente coletor, nesse caso, vai ser igual a GMVBE, como a gente já discutiu. E que a corrente E é simplesmente a soma de B mais IC. Como é que eu posso transformar essa informação num circuito elétrico? É só abrir uma caixinha. Então, olha lá, entre base e emissor tem uma resistência, significa que se eu aplicar uma tensão VBE vai correr uma corrente B, como a gente já calculou. E em função dessa tensão VBE, eu tenho uma fonte de corrente que vai puxar a corrente do terminal de coletor. transitor funciona perfeitamente, ela respeita todas as equações. Então, esse é o modelo elétrico do transistor para essa parcela alternada de tensão. Beleza? Bom, eu posso fazer essa mesma dedução de outra forma. Então, em vez de pensar que eu vou aplicar uma tensão VBE e vou produzir uma corrente B, eu posso pensar que eu vou aplicar uma tensão VBE e produzir uma corrente IE. com isso eu posso calcular essa relação VBE e IE, vou encontrar um REzinho, que é VT sobre IEzão. E da mesma forma, a corrente C agora pode ser calculada como αIE. Beleza? Ou como GMVBE também, tanto faz. E a corrente B, nesse caso, agora, ela vai ser a corrente E dividida por β mais 1. Eu posso traduzir essas equações nesse modelo de circuitos. Então, no final das contas, eu posso transformar o meu transistor, o comportamento dele frente à parcela alternada de tensão, só sobre a parcela alternada, em dois modelos. Um modelo que a gente chama de modelo π, que é esse aqui, e aqui estão todos os seus parâmetros, e o modelo T. A gente usa esses dois modelos para resolver circuitos transistorizados. Qualquer um dos dois dá o mesmo resultado. Mas é interessante, então, que ele vai permitir a gente relacionar as tensões de base emissor alternadas com as correntes nos três terminais do transistor, também alternadas. Beleza? Uma coisa a mais é o seguinte. Lembra que, quando a gente discutiu transistores, eu falei que a resistência de corpo do dispositivo gera uma pequena inclinação nas curvas? Isso pode ser traduzido como uma resistência, que é chamada de efeito Whirling. Essa resistência, normalmente, é trazida para o modelo de pequenos sinais, faz mais sentido. E ela é inserida entre o coletor e o emissor para degradar a tensão de emissor em função da corrente. Basicamente isso. E a gente modela isso, então, com uma resistência RO. Essa resistência RO pode ser calculada com uma tensão de Early, que é um parâmetro do transistor, dividido pela corrente de polarização IC. Beleza? A questão é que a tensão de Early é muito grande, o que faz com que a resistência RO seja muito grande também. E aí, como ela entra em paralelo com o meu circuito, muitas vezes ela pode ser desprezada. Mas é importante saber que ela existe, porque em alguns circuitos ela influencia no ganho do amplificador. Bom, uma vez que a gente discutiu para o TBJ, o MOSFET vai seguir o mesmo procedimento. Eu vou ter que pegar as equações, tentar destrinchar aqui no parcela CC e parcela CA e assim por diante. Não faz sentido a gente ficar discutindo isso de novo para chegar no nosso modelo. Então, eu já vou apresentar aqui o modelo do MOSFET. Ele é muito similar ao modelo do TBJ. A questão é que a resistência de entrada é zero, porque o MOSFET não tem corrente negate. E aí, é como se eu tivesse uma resistência RP infinita. Basicamente isso. A questão agora é que o meu GM, meu ganho de transcondutância, ele já é um pouquinho diferente, depende das equações do MOSFET. E o meu RO, ele vai ser a tensão de Early dividido pela corrente de dreno. Também é uma resistência muito grande, que muitas vezes pode ser desprezada. Beleza? Então, esses são os modelos de pequenos sinais dos transistores. Na próxima aula, a gente vai discutir como que a gente usa esses modelos para fazer a análise de um amplificador. Beleza? Então, se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhem com seus colegas. E é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!